São 26 quadros e 6 ilustrações sobre a fauna e a flora do cerrado na exposição. O objetivo aqui é levar as artes às crianças e adolescentes entre 8 e 14 anos de escolas públicas de Uberlândia. Muitas que talvez nunca tivessem a oportunidade de ter contato com esse mundo. Transforma a vida mesmo, porque você vê hoje os jovens têm meio período de aula. O outro, a maioria das vezes, é ocioso. E a gente vê muito violência, questão da droga. Então isso é uma forma deles perceberem que a vida oferece mais do que isso. O projeto está na quinta edição e já abriu 65 vagas para a incursão dos jovens no mundo das artes. Está aí a Juliana na segunda participação. Para a exposição, ela trouxe a representação de uma turnera subulata, ou albina. Como também a flor é conhecida. Eu escolhi essa porque ela é bonita, ela chama atenção, assim, de cara, sabe? E quando você fez a pintura, depois você conheceu a flor, você acabou vendo ela na natureza? Foi. Aí a Leonisa tinha me avisado que ela estava lá em Lotte, que ela tinha crescido na florida. Aí eu fui lá olhar. E não tirou uma foto? Não. E ter guardado de recordação? É. E a escolha do Cerrado como tema foi além das representações que acabaram se tornando essa exposição. Eles tiveram que estudá-lo em toda a sua biodiversidade. O Cerrado é o segundo maior bioma do país e o que cobre toda a nossa região. Nós escolhemos esse tema e temos livros sobre o Cerrado para eles estudarem, para eles verem as imagens de floras e faunas. E também porque eles têm os nomes dos animais ali, das flores, e que eles gostam de reproduzir. A aluna e futura assistente da coordenadora do projeto sabe bem que a soma de tudo isso pode representar muito para os alunos.